Esse joguinho vai ser diferente Eu vou explicar, nossa, que é muito agressiva, porque eu não queria essa aqui não Olha essa aqui, ó Aqui, essa aqui é melhor Esse jogo vai ser diferente, como é que vai funcionar esse jogo aqui? Vou explicar pra vocês aqui agora, ó Não é bem um jogo, vai ser um debate, tá? Temos essa imagem E tá escrito assim, ó Isso sim é ser cavaleiro E é um rapaz levando as mochilas de todas as moças que estavam voltando deles à escola Voltando com eles à escola, e ele tá levando todas as moças Isso sim é um cavaleiro Como é que vai funcionar esse jogo? Se você acha que isso não é um cavaleiro, que na realidade ele é um gado, que na verdade ele é um pau-mandado Se você acha isso, você vê no nosso Discord Exclamação Discord, você entra no nosso Discord pra participar do debate, tá? Você entra no nosso Discord pra participar do debate Tem que ter webcam, tá? Tem que ter webcam, seria melhor se tivesse webcam E se você acha que isso sim é cavaleiro Se você acha que esse cara realmente é um cavaleiro Também vai participar do Discord aqui E vocês dois, quem acha que não é cavaleiro e quem acha que é cavaleiro Vão debater entre eles E o público aqui do chat vai decidir quem tem razão E quem tiver razão ganha 50 reais Opa! E aí, rapaziada, tudo bem? Deixa eu só desligar o ventilador aqui pra não fazer barulho na live Fica à vontade, cara, mas não vai ficar com calor, não? Fica com calor, eu sou acostumado, moro no Nordeste, meu querido Então tá tranquilo É, tá suave Já tem... já não tem água Zoeira, zoeira Não, tem sim, aqui ó, tô com a minha água aqui do lado, hidratado Ó, aí sim Hidratado, pelo menos É isso aí É, enfim, rapaziada Quem aí é de São Paulo? Eu É de São Paulo? Ah, percebi, já insultando nordestino é comum Vamos lá, calma lá, calma lá Eu sou de São Paulo também, eu vim pro Nordeste depois Nasço em São Paulo Ah, então tu é xenofóbico também Eu sou, obviamente, velho Enfim É... Mas vocês dois são de São Paulo? Eu não sou de São Paulo, sou de Santa Catarina Eu acho que o mais xenofóbico aqui Se for deduzir por região sou eu Mas esse não é o papo É, quem aí... Vou perguntar aqui pro Wesley Primeiro aqui, ó Wesley Você acha que o cara foi cavaleiro Ou acha que o cara foi um gato? Cara, eu acho que ele foi um dos maiores Cavaleiros dessa história Os maiores cavaleiros dessa história Sim, com certeza, absoluta Opinião forte E o Russo? Mano, então Eu acho Que ele é meio que um cozinheiro Porque cozinheiro ele é o seguinte Ele tempera, ele frita E dá pros outros comerem Pra mim ele fez isso Tá ligado? Boa, tu fé é boa É um bom ponto Só que, mano O cara não é cavaleiro Porque ele tá levando Três bols e três minas Isso não é cavaleirismo pra mim Cavaleirismo pra mim É quando, tipo Você vê uma pessoa Precisando de ajuda Uma senhora de idade Ou coisa do tipo Uma pessoa que tá Na necessidade de ajuda E você vai lá ajudar Isso sim é cavaleirismo Não, tipo Você pegar Vou levar três bols e três minas E tô sendo cavaleiro Não, caralho Você tá sendo trouxa Ela tem costas Porque ela não leva Opiniões fortes, hein, mano Opiniões fortes O Exrito consegue Defender o seu ponto Depois dessa? Cara, muito fácil Muito fácil Eu posso usar o que ele falou Contra ele Por exemplo Ele tá sendo cavaleiro Pode não ser com as meninas Pode ser com os amigos dele Ele tá cozinhando Pros amigos pegarem Vai que ele tem um amigo Que não consegue pegar ninguém E falar Ó, vou preparar essa mina aqui pra tu Vou ser o gadinho dela Temperar, tu vai lá e come Ele tá ajudando os amigos Ele não é um cavaleiro Pra ajudar só as mulheres Ele tá ajudando todo mundo Tem toda uma sociedade envolvida O pessoalzinho que não consegue pegar ninguém Chega lá, esse maluco Tempera O pessoal vai lá e abocanha Ele é um herói Ele é um herói digno do nosso respeito Não Não mesmo Não, por quê? Na verdade, é o seguinte Ajudar é uma coisa Você tá ajudando o seu parceiro Agora, temperar É outra coisa Você tá usando duas posições diferentes Porque a partir do momento que você tempera Não é pra conhecido É pra pessoas normais Você só tá instigando a menina E ela vai lá pra outra Quando você faz esquema Pra um amigo seu ficar com tal pessoa Aí sim Você tá fazendo esquema Você não tá temperando Entendeu? Então, pra mim Você não tá Você não tá valendo lugar nenhum Você só tá Pegando Os materiais dela Levando até a casa dela E indo embora E você não tem certeza Se você vai ficar com ela Ou não vai Então, pra mim Ele é um gado Muito bom Beleza Mas, em primeiro lugar A gente não sabe se ele gosta de menina Vai que ele namora Vai que ele é viado Ninguém sabe Tá ligado? Ele pode estar ali só pra ajudar os amigos Sem contar que Você pode perceber que esse cara Não só é um cavaleiro Como ele é um alfa Ele é verdadeiramente um alfa Olha como ele tá carregando as bolsas Ali ele não tá tendo tempo Pra ir pra academia Tá ligado? Ele tá fazendo o quê? Musculatura levando a bolsa do pessoal Vai saber Deve ter uns 5 livros ali Dentro daquela bolsa Tá pesadão O maluco já tá aproveitando Pra criar o Mookie Ele é esperto Ele não tá só de todo ano próximo Ele tá se ajudando também O maluco, além de um cavaleiro É um alfa Nossa Que argumento horrível Que você tá usando Então, quer dizer Porque o cara Ele Você falou que ele é gordinho Vamos dizer assim Que não tá indo pra academia Então, quer dizer Não, não, não Calma, calma Eu não falei que ele é gordinho Porque não tá indo pra academia Você entendeu a ideia dele Não Ele tá voltando da escola Voltando da escola Ele não está na academia Ele está no compromisso da escola Como ele não tem tempo Ali na escola Pra ir pra academia Ele já malha ali na escola mesmo Tá ligado? Tô no caminho da escola Não posso estar na academia malhando Vou treinar aqui Levar a bolsa do pessoal Mó peso Pra definir os Mookie Mano, mas tem que pensar o seguinte Você falou que ele pode estar ajudando o amigo Mas a gente tá analisando a foto Não, a gente não tem muito contexto Pra criar A gente tá basicado Numa coisa só Ali o moleque tá se matando Pra tentar levantar as calças Porque tá com três bolsas É três bolsas Então eu acho que Mano, não é cavaleirismo Não é cavaleirismo Porque, tipo assim Cavaleirismo Calma Cavaleirismo, mano É tipo assim É uma coisa que, tipo Pô, vou fazer tal coisa Por, sei lá Cavaleirismo Mano, pra mim Cavaleirismo é um conceito Muito abstrato Muito abstrato Porque, na verdade Ninguém é cavaleirismo Você não vê Um cara abrir a porta Pra namorado dele Hoje em dia Tipo Tipo É meio que foda-se, tá ligado? Se você vai entrar No carro ou não Se você quer ir, você entra Se você não quer, você não entra Não tem mais cavaleirismo Pra mim Eu não queria me meter Mas eu digo pra você Que eu faço tudo isso aí, cara Eu abro a porta É, o Maicon é um exemplo De cavaleira Então Existe um e um milhão Existe um e um milhão Esse cara da porta Pode ser um e um milhão E aí? Você tem certeza? Mas você não sabe Você não sabe Você também não sabe, meu querido Então Já viu aquela imagem? Você já viu aquela imagem? Pra toda estrada do sucesso Tem muita dificuldade atrás? É isso aí O moleque é um cavaleiro Ele passou por muita coisa Que a gente não sabe, filho Ele pode ter uma vida triste aí Mano, eu acho assim, ó Calma Eu acho o seguinte Você não teve experiência Eu já tive essa experiência Então eu tô falando por mim mesmo É um moleque que tá sendo trouxa Porque eu já fui trouxa Então sim Mas o mundo não vira em torno de você O mundo não gira em torno de você Não é porque você foi trouxa Que ele tá sendo trouxa Às vezes é como eu disse Ele nem pode gostar de mulher Ele só tá querendo ajudar os amigos, tá ligado? Ele é um cavaleiro Ele não tá sendo um cavaleiro Com uma pessoa Ele tá sendo um cavaleiro Com a sociedade inteira Como assim? Mano, não faz sentido Ele tá levando três bolsas Ele tá sendo um cavaleiro Porque ele tá levando três bolsas Não, exato Não, você mesmo falou no começo Três bolsas assim Quer dizer que cavaleirismo É levar três bolsas Se for assim Eu vou ali na biqueira Vou levar três bolsas Não, calma aí Não foi você mesmo No começo que falou Que tem pessoas que temperam Para os outros ir lá comer Ele é uma das pessoas que temperam Ele é uma das pessoas que temperam Para os outros comer Ele tá ajudando a sociedade Só que ele tempera Porque ele quer Não Aí a gente não sabe Aí a gente tá tendo esse debate Para descobrir isso Eu acho Meu ponto Meu ponto É que ele Tá ajudando os outros Tá ligado? Ele é um deus Ele tem que ter nosso respeito O cara Mano, primeiro lugar As minas já devem estar triste Triste Por causa que Bolsonaro Betou os absorventes Tá ligado? Ele falou Pô, vai ajudar as minas Não, mas você não sabe Quando foi tirada essa foto Não tem sentido Você sabe? Você sabe? Eu sei Eu sei Quando? Quando? Foi em 2017 Ah, então você era o gado Por isso que você tá Reboltado Explicado Tu era o cara da foto Ele tá salvando todo mundo Ou ele tá salvando só Não, vamos lá Vamos lá Tem um maluco passando fome Precisa de uma moto Para fazer umas entregas No iFood Compra lá por 10 contos Com um traficante Não, não, não Ele ajudou alguém Ele ajudou Um cara que tava passando fome A começar a trabalhar no iFood Com uma moto por 10 contos Só que eu não falei isso Não faz sentido O que você tá falando Porque eu não dei Essa posição Você falou Que o bandido Não vai ajudar ninguém Certo? Ele tá roubando Só tá prejudicando Certo? Só que não Ele vai vender pra alguém Eu não falei isso Eu não falei isso Fala o que? Fala aí de novo Fala aí, repete aí Eu falei Calma Eu falei Que ele roubou a moto Vendeu Comprou leite Pra dar pra filha Não falei leite Mas eu tô especificando agora Então ele tá ajudando alguém Então ele tá ajudando alguém Exatamente Só que ele tá fazendo Uma forma errada Sabe por que não? Sabe por que não? Isso é malerismo Isso é fútil Não E se a pessoa Que teve a moto furtada Tiver seguro na moto? A pessoa que teve a moto furtada Sai ganhando Porque vai ganhar uma bolada A pessoa que comprou a moto Sai ganhando Porque comprou a moto barata Pra poder trabalhar E se o cara sai ganhando Porque ela ganhou leite Todo mundo ganha Só que isso não é cavaleirismo Lógico que Lógico que não Pode confiar Então eu vou ali Vou roubar Vou fazer todo esse transtorno Que você falou E você é cavaleiro Debate agora na live Não Mas aí Você tem que entender um bagulho No cavaleirismo Você não faz uma coisa Querendo se beneficiar Você quer beneficiar os próximos Por a bondade Você pode ser preso Porque você roubou a moto Você pode Mas Ossos do ofício Você tá ali Pra ajudar os outros O cara ali Ele tá ajudando os outros Porque ele é gado Não Porque ele é cavaleiro Ele não vai pegar ninguém Ossos do ofício Mas ele tá ajudando A sociedade inteira A aproveitar O que é de bom na vida Ok rapaziada Ok 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 Já Já nos alongamos demais Gostei muito de vocês dois Vocês Vocês foram Vocês foram a fundo O negócio Curti demais E agora Ó galera Quem ganhou O Paulista do Nordeste Digita 1 E o Noia de São Paulo Paulista da capital Digita 2 Tá Vamos lá Volta aberto